Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na nossa casa, que é o Armarinho São José. Mais uma aula Círculo Produtos. Eu sou Priscila Bergauzer, professora de crochê, parceira da Círculo. E na aula de hoje, vamos lá com polainas. Sim, é uma peça que eu amo demais. Eu adoro tecer polainas. Eu sou muito fã de bootcufs. Foram uma das primeiras peças que eu comecei a trabalhar nesse universo de crochê. E por que eu gosto tanto? Porque são peças fáceis, rápidas e extremamente funcionais. Então, você pode utilizar polainas, por exemplo, para compor um look com um escarpão belíssimo. Você pode usar para academia, com tênis, pode usar em casa. É uma ótima opção para quem é mãe de menina. E aí, as meninas dão aquela espichada que a gente nem vê quando vê a calça já está curta. E aí, ali entra aquele processo que você descobre que a calça encurtou e que você tem que comprar outra. Você tem uma polaino ali e dá uma disfarçada nesse comprimento, né? Então, eu acho muito legal, muito funcional. Quem aqui passou pelos anos 80 sabe muito bem a loucura que foram as polainas nessa época, né? A galera usava muito em academia, com meias coloridas, com muita coisa, muita alegria. Então, não tem só a função de esquentar. Tem várias funções. Função de compor look, fazer parte de alguma coisa, dar uma disfarçada aí. E eu gosto bastante também, gente, de polainas, porque para quem não sabe, tem uma peça que eu amo de paixão. Eu vou mostrar a foto aqui para vocês. Eu amo de paixão, que são os bootculls mais conhecidos aqui no Brasil como meias de bota. Que é uma versão reduzida dessa peça aqui. E vai para você usar com bota de cano médio, aquela bota que vai ter ali a metade da panturrilha. Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu acho linda, eu acho divina, eu acho chique demais. Eu acho, tá? Sou suspeita para falar. Bom, para quem não entende muito bem, vamos lá. Essa parte aqui é a parte que fica sobre a panturrilha. E aí, você desce, né? Na panturrilha não, ali mais para o finalzinho da panturrilha. E aí, você desce o comprimento desejado, ficando essa parte ali, aqui, ó, né? Que tá aqui os comentários. Deixa eu subir aqui, ó. E essa parte fica sobre o tornozelo ou abaixo dele. Vai depender muito do modelo que você vai fazer. E eu vou explicar tudo isso para vocês aqui na aula. Mas antes, deixa eu falar oi para as meninas aqui. A Cris Costa já está conosco. Janete, a Rose, Thelma, Diacui, Cacilda. Gente, muito obrigada pela presença. Compartilhem a live, porque às vezes o Face, ele não notifica todo mundo. Então, dá uma compartilhada na live. Manda lá para as meninas no WhatsApp. Dá um tempinho aí que consegue, tá? E para quem já é aqui da minha equipe, do meu time, né? Das que estão aqui domingando com a gente. Ó, quem já sabe fazer essa peça, essa partezinha aqui, já sabe o esquema. Já pode começar a fazer essa peça aqui para vocês tecerem o ponto fantasia juntinho comigo. Obrigada, Janete. E a Cris disse que sim, é do tempo dela também. Pois é, né, Cris? Do nosso tempo, menino. Porque, assim, eu era um bebê nos anos 80, né? Uma criancinha nos anos 80. Mas eu vi muito filme daquela época, né? Dirty Dancing e tal. E Footloose. Então, o pessoal usava bastante, né? É muito anos 80 isso, né? É muito. Cara, eu adoro. Sou suspeita para falar. Vou aproveitar aqui um tempinho. E vou procurar aqui uma foto para mostrar para vocês. Do que é o Butikufs que eu falei para vocês entenderem. A versão reduzida. Eu só preciso aqui achar na minha galeria porque, às vezes, é tanta foto que a gente... Às vezes, não, né, gente? Fala aí. Quantas fotos vocês não têm aí? Fala. Fala. Conta para mim aqui. Pois é. Comigo não é diferente também não, viu? É muita foto, gente. Está aqui com a mão aqui para vocês verem que eu estou aqui, tá? Eu só preciso achar a pasta. Aqui no celular de onde está um exemplo de Butikufs. Eu tenho uma foto, gente. Foto eu sei que eu tenho, tá? Agora, onde está? Não sabemos. Ó, sempre, só. Sempre, né? Sempre, só. Não tem uma aqui, ó. Tem várias, só não tem uma. Eu já fiz tanta polaina. Eu estou vendo aqui a foto da polaina, mas não acho o Butikufs. Deixa eu ver outra pasta aqui. Adobe. Vamos ver se no Adobe tem alguma coisa aqui. Às vezes, tem. Aqui, ó. Achei. Pronto. Ó. Butikufs é essa pecinha aqui, tá vendo? Então, é uma bota que você usa aqui, cano médio, né? Que ela vem aqui até a metade da panturrilha. É pra você usar por dentro, ó, da bota. Como se fosse realmente uma extensão da bota, uma meinha de bota. Eu acho chique demais. Mas, sabe que essas botas aqui nesse modelo estão tão difíceis de achar? E aí, eu não consigo achar para comprar. Mas, é esse modelo aqui. E ele é o quê? Ele é uma versão reduzida. Ele é a metade disso daqui. Mas, é o mesmo modo de fazer. Então, a diferença está, basicamente, no comprimento, tá bom? No comprimento dele. Eu acho que eu não tenho mais, ó. Aqui tem uma dele, sozinho, né? Sem estar na peça, tá vendo? Ele é uma versão reduzida. Só que essa partezinha aqui, ela é maior. Porque essa parte aqui, gente, é o que dá sustentação na nossa peça. Aqui, nós usamos essa parte para dentro da bota. E fica escondidinho ali dentro. Ah, Pri, dá pra usar por fora? Dá também, né? Não tem problema nenhum. Mas, essa parte aqui é o que segura na perna. É a mesma função do gol, tá? É o que segura, é o que mantém na perna e não deixa cair. E, nesse caso aqui, nós usamos na panturrilha também, ali pra baixo. Mas, também, de forma que ele estruture e não fique escorregando, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Deixa eu voltar pra live aqui. Oi, Genance, boa tarde. Bem-vinda. Eu acho que eu perdi alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Os meninos estão falando que é. A Cris falou que adora. E a Thelma falou que já passou das 5 mil fotos de crochê. É bem por aí, né? Boa tarde, Marina. E a Cris escreveu aqui. E a Jane Gonçalves, Olivia Newton, de uns filmes da Sessão da Tarde, anos 80. Eu vivi tudo isso. Pois é, bom demais, né? Fazer muito vídeo de aeróbica. É a famosa aeróbica, né? Famosa aeróbica. Bom, gente, vamos lá. Que hoje eu acho que é o cardio, né? O nome hoje é cardio. Enfim. Bom, gente, vamos lá sobre as peças. As informações da peça que eu já passei aqui pra vocês. Para que serve, como usar, o que vocês podem fazer. E modelos aqui que vocês podem trabalhar, como vocês viram aí, tá? Feito, então, com o Classic Pull. Como vocês sabem, eu tenho trabalhado bastante, né? Peças com o Classic Pull aqui nas lives. E por que, Pri, que você tem trabalhado? Justamente pra mostrar pra vocês o rendimento. Eu já fiz gola. Eu já fiz faixa. Eu já fiz gorro. Tudo com esse nome. E agora, a polaina. E nós vamos agora pesar a polaina pra saber quanto que ela gastou. Eita! De um novelo com 200 gramas. Então, vamos lá. Um parzinho de polaina gastou... 108 gramas. Peraí. Isso aqui não deu um novelo, gente. Não, não deu. Minha balança está errada. Não, falei, ó. Até a hora que ela nem... Nem pesa. Pronto. 56 gramas. 108 gramas. Então, eu gastei aqui 108 gramas pra fazer um par de polainas. Ou seja, você faz o par e ainda sobra pra fazer uma gola, pra fazer um gorro. Sobra aí metade de um novelo do Classic Pull. O Classic Pull aqui, meu, ó, como é que já tá a situação dele. É um novelo com 200 gramas, tex de 606, 100% acrílico, malha de rendimento de 30% e 24, na agulha de tricô número 6. Indicações de agulha de 4 a 6 milímetros no tricô, de 3,5 a 5,5 na de crochê. E na cor 17, 18. Que é a cor que vocês conhecem aqui bastante. Bom, para fazer essa peça, eu utilizei dois tamanhos de agulha. O primeiro tamanho de agulha foi aqui para fazer a barrinha. E depois, eu subir a peça. Eu gosto sempre de abrir um pouco a peça. Às vezes, você só trocando a agulha, você consegue abrir essa peça. Você não precisa necessariamente fazer aumentos, tá bem? Necessariamente. Vou deixar desse lado aqui, que é pra vocês entenderem o sentido da peça, né? Pra gravar o sentido da peça. Principalmente pra quem tá chegando. Então, aqui depois nós trocamos para uma agulha de 5 milímetros. Lembrando que essa troca de agulhas aqui é referente à minha tensão de ponto. Às vezes, eu tenho um ponto mais solto. Às vezes, eu tenho um ponto mais tensionado. Depende muito do dia. Nem meu ponto não é igual sempre. Então, eu sempre testo. Antes de eu começar a fazer a peça, eu dou umas crochetadas. Pra ver, pra sentir como é que tá meu ponto no dia. E poder fazer a escolha das agulhas. Só que lembrando, aqui nessa faixa, a gente precisa de estrutura. Então, ela tem que ter estrutura. Não pode ficar ponto frouxo aqui. Então, por isso, no meu caso, seria agulha 3,5 a 4. Já aqui, eu posso ir pra umas 5 ou 6, porque aqui eu preciso abrir. E também deixar um pouco de caimento, tá bom? Então, agulhas 4 e 5 milímetros. Fita métrica, tesoura. E quem gosta de um bom arremate, pode usar cola pano também. Oi, Maria de... Maria, Mônica, Dione Prats. Maria Lúcia. Aí, aqueles falando que o teclado mata ela. Mata não, meu bem. É assim mesmo. Oi, Irene. Obrigada pela presença. Oi, Ana de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Cristina Limeira também tá por aí. Muito obrigada. Dá a Lurdinha aí. Lurdinha, chama as meninas lá. Manda um beijo pra família aí. A Márcia aí, ó. A Márcia, obrigada pela presença. E a Irene aqui, dizendo que também faz mudanças de agulha. Acha bem melhor do que aumentar pontos. Sim, com certeza. Bora lá, então, começar? Bora lá, então, começar, que a gente já deu aqui, né? Já deu um tempo pra todo mundo começar, né? Boa tarde, Maria Júlia. Bem-vinda. Então, obrigada, Márcia. Muito obrigada mesmo. Aqui eu vou pegar uma peça que eu estava trabalhando para poder iniciar aqui com vocês. Vamos lá. Bom, aqui, gente, a faixa, assim como eu sempre explico pra vocês no gorro, vocês podem fazer na largura que quiser. Se vocês forem fazer para crianças, vocês podem fazer dependendo da criança. Não vou falar de idade, porque o corpo, ele é algo muito, muito, muito individual. Não tem uma regra que crianças de 3 anos têm o mesmo tamanho. Não. Tem crianças de 3 anos que são compridas, tem crianças de 3 anos que são menorzinhas, as outras estão ali sempre na mesma estatura. Então, não existe isso, tá? Não vamos generalizar. Cada uma tem um tamanhozinho. Então, nós vamos trabalhar nas medidas que a gente acha melhor. Essa peça aqui, ela tem 4 centímetros. Se eu fosse fazer para uma criança, eu poderia fazer com 3, para ficar um pouquinho mais delicadinho e para ficar mais... Mas, fica menorzinho e delicadinho. Ana, a minha peça, essa peça aqui, é tricô de máquina, viu? É roupa de loja. Dá para fazer uma adaptação no crochê, com certeza, mas não é tricô manual, não, tá? É de loja mesmo. Então, vamos lá. Então, a gente trabalha um pouquinho mais delicado. Se for para criança, a gente pode fazer um pouquinho menor. A diferença do buticufs é que essa parte aqui, a gente geralmente faz quase a metade do tamanho dele. Então, assim, se ele vai ter 15 centímetros, o buticufs, para vocês terem uma ideia, né, de 15 centímetros, é isso aqui, ó. Uma ideia de 15 centímetros. É isso aqui. Então, quando eu vou fazer buticufs, o que que eu faço? Eu sei a largura que eu quero dele, eu não faço 15, eu geralmente faço com 12, 13 centímetros. Então, eu faço metade dele só desse ponto aqui canelado, e a outra metade um ponto fantasia, tá bom? Então, tudo, essa parte aqui vai depender da aplicação que vocês vão fazer. Mas, sempre trabalhem aqui a largura que vocês querem em centímetros. Então, se vocês querem 10 centímetros de faixa, 10 centímetros de correntinhas. Se vocês querem 5 centímetros de faixa, 5 centímetros de correntinha. Então, a única coisa que muda aqui é isso. E pra cada fio, uma quantidade diferenciada, não é... É, gente, não tem jeito aqui. Não é a mesma quantidade. Então, quem vai usar um molê, por exemplo, pode usar um tamanho... Vai fazer mais correntinhas. Quem vai usar um urbano, vai usar menos correntinhas. Então, tudo isso muda, tá? Na minha amostra aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu fiz nove pontos. E nessa peça aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na diferença de um ponto, tá? Qual linha se usa? Essa daqui, Rô, eu tô usando a Classic Pool. Mas você pode usar molê, você pode usar enjoy, você pode usar hobby, você pode usar harmony. Nossa, no harmony fica tão bonito, sério mesmo. E um rendimento maravilhoso também. Já fiz polena com harmony, é fantástico. Obrigada, Ana. Oi, Regina. Ah, o Butikufs, Irene. Ai, pode falar, pode falar pra Aninha. Fala, Aninha, você sabe o que é Butikufs? Vamos ver se ela sabe. Depois você me conta lá no nosso encontro. Começando, então, gente. Vamos lá. Então, Rô, a quantidade de correntinhas vai de acordo com os centímetros que você quer. Então, vamos supor que você queira fazer. Essa parte da faixa com cinco centímetros, que no meu caso aqui tem quatro, tá vendo? Então, você vai fazer da seguinte forma. Faz o cordão de correntinhas aqui, ó. Já começamos o tutorial. Vamos fazer com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e faço oito aqui. Coloco na mesa. E aí, faço o que? Meço. Ó. Quanto que deu aqui? Tá vendo? Deu cinco centímetros. Então, se eu quero cinco centímetros, são oito no meu ponto com a agulha número quatro. Talvez no molê você faça dez para ter os mesmos cinco centímetros. Se você usar um urbano, você vai fazer três correntinhas e já vai ter cinco centímetros. Então, pode mudar essa conta de acordo com o fio utilizado, tá bom? Bom, boa tarde, Lélia. E aqui, gente? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas para cinco centímetros de faixa. Faço mais uma correntinha para subir a carreira. E aí, vou da primeira correntinha na segunda, coloco a agulha e faço um ponto baixo. E vou seguir com um ponto baixo para cada ponto à minha frente. Desse jeitinho, ó, até chegar lá na última correntinha. Aí, sempre sobra essa daqui, ó, no final, pra dar uma ajustadinha nela e pronto. É muito comum a gente acabar confundindo um pouco o final dessa peça, tá, Rô? Então, presta atenção na próxima dica que eu vou passar aqui. Obrigada. Boa tarde, Marcela. Tudo bom? Lélia, falei oi pra ti. Próxima carreira, então, vamos subir uma correntinha, virar o trabalho. E aí, nós temos a primeira correntinha aqui, ó, e o primeiríssimo ponto. Nesse primeiríssimo ponto, nós trabalhamos, mas fiquem tranquilas, não dá aumento, tá? Não tem aumento. Então, primeiríssimo ponto, inclina a peça pra você ver a cabeça do ponto. Laçada de trás, puxa uma laçada e faz um ponto baixo. Laçada de trás, puxa uma laçada, um ponto baixo. E assim, vocês vão seguir até o final. É exatamente essa forma de fazer que dá o efeito canelado nessa peça aqui. Próxima dica. Atenção sempre ao último ponto. Às vezes, esse último ponto, ele fica assim, ó, escondidinho. E a gente acha que não fez. Então, dá uma puxadinha nele aqui, perceba que você tem um buraquinho aqui. E se você inclinar, você vê o Vzinho que tem aqui, ó, da cabeça do ponto. Pode colocar a agulha aqui, puxar uma laçada e fazer o último ponto. Na dúvida, conte um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos, tá certo? Oito pontos. Para a próxima carreira, mais uma correntinha para subir e vir o seu trabalho. Obrigada, Nelma! Tudo bom, Cleusa Silva? Boa tarde, Gil. Você acredita que eu acabei de falar? Vou mandar as meninas chamar a Gil e a dona Maura, porque elas não estavam aqui ainda. Acabei de pensar em vocês, meninas. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciene. Subimos, então, uma correntinha, vira o trabalho. Então, você tem a correntinha e esse primeiro ponto, que na verdade é o primeiríssimo ponto. Inclina ele para que você veja a cabeça do ponto. Laçada de trás, faz um ponto baixo. Laçada de trás, ponto baixo. Pri, não dá aumento? Não, não dá aumento, tá? Ele não dá aumento. Vocês vão ver que ao final dessa carreira eu vou ter oito pontos. Perceba aqui, ó, o último ponto, tá vendo? Às vezes a gente acha que fez ele, porque ele tá aqui, ó, escondidinho, tá vendo, ó? A gente acha que fez, mas não fez. Se vocês não trabalharem, vocês vão dar diminuição. Então, mexe ele aqui, ó. Só dá uma mexidinha nele, que ele já aparece bonito aqui pra vocês trabalharem nele. Trabalho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Próxima correira, repetição. Sobe uma correntinha, vira o trabalho. Primeiríssimo ponto, sempre no primeiríssimo ponto. Laçada de trás, ponto baixo. Laçada de trás, no próximo ponto baixo. E vai seguir até o final da carreira. Gente, aqui, por uma questão do tempo, eu não vou fazer toda a faixa, tá? Então, isso aqui é só a explicação inicial. Porque a partir de agora, vocês vão seguir pelo comprimento. E é a mesma lógica do comprimento que a gente faz nos gorros, tá? Sempre 10 centímetros a menos da circunferência total. Então, se a minha panturrilha tem 32 centímetros, 34 centímetros, 36 centímetros. Vocês vão fazer 10 centímetros a menos, a depender do fio. E agora, eu vou mostrar o teste pra vocês verem. Essa questão do fio, tá? Então, daqui, é só continuar por 10 centímetros a menos, tá bom? Obrigada, Gil. Ai, a Maura está na chácara, em alumínio. Olha que eu amei muito chique. A Irene falou que chamou as meninas, pegaram ônibus atrasadas ou Uber, né? Pois é, acontece, né, Irene? Tá bem, Irene? Tá bem, Irene? Olha lá, tá todo mundo conversando aqui. Então, tá bom. Boa tarde, Kátia. Bem-vinda. Perfeito até aqui, então, gente. Agora, é só repetição e vamos para a próxima etapa. Na próxima etapa, nós temos aqui a peça já um pouquinho adiantada. Pra dar tempo aqui da explicação toda. Porque eu adoraria ficar aqui uma tarde inteira conversando com vocês e fazendo um crochê. Né? Adoraria. Pensou que delícia? Mas não podemos. Eu tô bem. E a Ana Paula chegou agora, mas ainda tá no comecinho. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, então, é uma amostra, tá? Então, ele não está no tamanho real que eu faria a peça. Aqui é só pra mostrar para vocês, tá bem? Vamos lá. Quanto tem essa peça aqui? Peraí que eu tenho que tentar pegar um ângulo bom aqui pra mostrar pra vocês. Obrigada, Cris. A Lê tá aí? Eu não vi a Lê aí, não. Boa tarde, Lê. Escapou seu comentário aqui. Então, temos aqui, ó, a faixa. Essa faixa, ela tem, na minha amostra, 20 centímetros. Então, no meu teste, pra saber se esses 20 centímetros vão chegar até os 30. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tô segurando aqui. Vamos ver se aqui dá certo. Não, não dá. Ó, tô segurando aqui. Ela deu aqui quase 20, não chegou a 20. Quase 20. Os 30 estão aqui. Ele ainda tá preso, ó, só pra mostrar. Então, qual que é o teste pra eu saber se o meu fio, se esse fio que eu tô trabalhando, ele vai esticar aqueles 10 centímetros que eu preciso. Vocês vão pegar esse fio aqui e vão puxar. E vão ver se ele vai chegar até os 30, ó. Vamos lá. Ó, chegou. Perfeito. É esticar mesmo, tá, gente? Ó. É esticar mesmo, ó. Se não chegou, se vocês acharam que não... Vocês vão soltar, ele vai voltar. Normal, tá? É do ponto. Ponto faz isso. Esticou, chegou? Perfeito. Esticou, não deu? Faz mais algumas carreirinhas. Se esticou e passou muito, tira umas carreiras. Então, é bem assim que a gente trabalha com esse ponto canelado aqui, tá bem? Ó, ainda tô esticando ele aqui. Mas é desse jeito o teste, a gente faz esse teste para qualquer fio. Tá bem? Ah, Pri, não volta? Volta, gente. Vocês amassam ele aqui, ó. Verde, não tá? Tá chamando. E aí, vocês pegam aqui, ó. Mede de novo. E, ó, os 20 centímetros aparecendo aqui, ó. Novamente. Ó. Dá um zoom aqui pra vocês verem que voltou pros 20 centímetros. Tá vendo? Então, o teste é esse que a gente faz, de saber se o fio vai dar ou não, se ele vai passar ou não. Então, é isso. Passou daquele tanto que a gente precisava, tira umas carreirinhas. Não chegou? Faz mais algumas e sempre vai fazendo esse teste. Não tem erro. Bora pra próxima etapa, então. Bom, as meninas aqui, lê, são demais. Elas são... Nossa. Demais, demais, demais. Então, vamos lá. Fizemos lá a circunferência que a gente precisava, 10 centímetros a menos, o fio esticou. Uhul! Vamos para a próxima etapa. Eu gosto sempre de deixar aqui o fio do trabalho em sentido contrário ao que eu iniciei, tá? Por quê? Porque agora eu vou costurar e vou subir. E quando eu faço isso, eu já venho escondendo esse fio aqui depois, tá? Então, aqui, ó, não tem correntinha nem nada. Eu apenas fiz o ponto e puxei o fio. Desse jeito aqui, ó. Só um momento, meninas. Pronto. Ó, vamos lá. Faz aqui o ponto baixo. E apenas puxa o fio, sem fazer correntinha, tá? E aí, vocês vão ver. No primeiríssimo ponto, puxa essa laçada. E faz uma correntinha. Fez a correntinha aqui, ó. Junta as peças. E vamos caminhar agora com ponto baixo, tá bem? E, ó, vamos costurando tudo em ponto baixo. Só ir fazendo assim, ó. E vai passar dentro das três laçadas, tá? Porque vocês têm uma desse lado e tem duas desse lado aqui. E vai até o último ponto. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. Meninas já estão respondendo. Muito obrigada. Eu gosto muito, gente, das lives com vocês aqui. Porque vocês vão respondendo umas às outras. E, às vezes, a gente não consegue ver a live, os comentários. Então, nossa, a ajuda de vocês é espetacular. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Sebastiana, boa tarde. Bem-vinda. Ao finalizar, então, essa costura, gente, que a gente faz. E ela fica praticamente no mesmo padrão da outra parte. Que fica um pouquinho mais grossa, mas acaba ficando dentro do padrão. E aqui, a gente consegue identificar o lado direito e o avesso. E, nesse caso, o meu direito sempre fica aonde eu fiz a costura, tá? A costura, ela não fica pra dentro. O direito, a minha costura é o direito. Por quê? Porque o avesso dessa costura, ele fica assim, ó. Aí, eu não curto muito. Mas, se você curte, tá tudo bem, tá? Se você curte, tá tudo bem. Para a próxima etapa, nós vamos iniciar a base dos pontos que nós vamos trabalhar. Nessa etapa, se você quiser fazer algum aumento, você pode fazer algum aumento, tá bom? Se vocês quiserem. Pri, como que eu posso fazer esses aumentos? Vamos lembrar o seguinte. Quanto mais próximos os aumentos um do outro, mais aumentos você terá nessa peça. Quanto mais distante, menos aumentos você terá. No caso, eu não fiz nenhum aumento. Mas, se vocês quiserem, vocês podem fazer e façam nessa etapa. Então, aqui nós vamos pegar. Opa, peraí, que eu não subi. Suba duas correntinhas, tá, gente? Por favor. Suba duas correntinhas pra iniciar a carreira. E aí, nós vamos trabalhar ponto baixo em cada lateral da carreira. Isso aqui é carreira, ó. Aqui é carreira. Aqui que tá pra dentro é carreira. Aqui pra fora é carreira. Pra dentro é carreira. Então, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto à nossa frente. Se você quiser fazer aumento, você pode fazer nessa etapa. Então, ó, vamos supor, três pontos e um aumento. Quatro pontos e um aumento. Cinco pontos e um aumento. Então, vocês podem fazer dessa forma. Eu não vou fazer aumentos aqui, tá? Seguir direto. Mas, quem quiser, pode aproveitar essa etapa. E aí, ó, já venho escondendo o fio. Ó, vamos lá. Alguma dúvida, gente, tiver, vocês podem perguntar. Essa etapa eu vou um pouquinho mais rápida, porque é só ponto baixo. Tá? Quem é iniciante, é só fazer ponto baixo aqui, tá? Do jeitinho que vocês já aprenderam. Aguenta aí, porque quem sabe faz ao vivo e o nosso fio também é vivo. E aí, ele mesmo se embola em si mesmo. Maravilhoso. Tá animada hoje, né? Fala aí, Maricota. Tô ansiosa hoje. Porque nós somos ansiosas, né? Eu estou ansiosa hoje. Vamos lá. Chegando aqui ao final. Ó, fiz toda a base em ponto baixo. Ainda na agulha de número quatro. E vamos fechar aqui, ó. Lembra que nós temos duas correntinhas. Primeira e segunda. Vamos na segunda. E aí, nós já temos aqui a basezinha. Enquanto eu deixo vocês me acompanharem aqui, eu vou dar uma lida aqui nos comentários. A Irene falou que tá bem explicada. A Diacui também falou que é uma ótima explicação. Oi, Aparecida Moreira. Cida Aparecida. Maricota, é isso aí. Uma ajudando a outra. A Janete falando que a aula é bem detalhada. Excelente. Parabéns. Muito obrigada, Janete. A Maura estamos juntas. É isso aí, gente. É muito bom. Tá todo mundo sempre juntas, né? Maricota, obrigada. As meninas conversando aqui. E a Maria Lúcia disse que lives dia de domingo é muito bom. Muito obrigada. Nos veremos dia 28, com certeza. A Ju, Juliana, Dagnoluso, tá aí? A Maricota falou que eu já tô tranquila. Por enquanto, né? Não, Ju. É uma polaina. Sida, obrigada. Vamos lá, então. Vou trocar a agulha. Porque agora nós vamos fazer uma base, gente. Nós precisamos, para a próxima etapa, uma base em ponto alto. E sim, ó, já troquei para a agulha de número 5. Então, vamos subir duas correntinhas. E para cada ponto à minha frente, um ponto alto. Para cada ponto à minha frente, um ponto alto. Ó, laçada, coloca a agulha no ponto, puxa, laça, tira dois, laça, tira dois, ponto alto. Laçada na agulha, coloca a agulha no ponto, ficando com três. Laça, tira dois, laça, tira dois. Perfeito. É uma condução, né? É quase musical, né? Fazer crochê assim, gente. Eu adoro. Maria Júlia comenta aqui para nós. Você é maravilhosa nas explicações. Já fiz muitas peças usando suas dicas. Obrigada pelo carinho. Obrigada a você, Júlia. Muito obrigada pelo carinho e por essa resenha, viu? Estou muito feliz. Irene falando que o nosso encontro é dia 27 do 6? Então, tá bom, gente. Obrigada. Agora, não vou esquecer mais, porque eu já ia perguntar lá no grupo. E aí, agora, a gente acelera um pouquinho, porque faz a vez daquela parte do vídeo que a gente corta na gravação, né? Que vocês não veem na gravação, porque a gente corta. É... Pra gente ir rápido. Aí, aqui a gente vai quase como um acelerado, né? Então, vamos continuar aqui. Na próxima carreira, a gente já começa... A... O padrão de pontos que vai começar a dar o efeito na nossa peça, tá bom? Aí, ó, finalizada a carreira de ponto alto. Uma, duas correntinhas, eu vou prender na segunda correntinha, fecho com ponto baixíssimo. E pronto, temos aqui uma carreira de ponto alto. Para a próxima carreira, vamos subir duas, três correntinhas, laçada na agulha. Foco aqui em mim, gente. Foco aqui, que agora começa a fazer aqui o efeito, tá bom? Três correntinhas, laçada na agulha. Pula o primeiro ponto, vai para o próximo. No próximo, coloca a agulha por trás dele. Laça, traz a laçada aqui para cima, na altura do ponto. Laça, tira dois. Laça, tira dois. Sim, um ponto alto relevo. Laça. Agora, você vai vir nesse ponto que tá aqui, só que você vai vir por trás desse. Pegando, ó, na cabeça dele aqui, ó. Vamos lá. Laçada na agulha. Ó. Na hora que vocês estiverem trabalhando, vocês não vão fazer esse malabarismo todo que eu tô fazendo aqui. É que esse aqui é para mostrar pra vocês onde vocês vão pegar o ponto. Mas na hora que a gente tá descendo, a gente não faz esse malabarismo todo. Então, eu tenho aqui o ponto e aqui, ó, a cabeça do ponto. Então, vocês vão colocar a agulha assim, ó, passando por dentro das duas laçadas, pegando o ponto normal. E vai fazer um ponto alto. Pronto, ó, ele foi trabalhado aqui. Laça, pula o próximo ponto no seguinte. Então, você vai pular o ponto à sua frente no seguinte por trás dele. Faz um relevo. Então, coloca a agulha, puxa uma laçada atrás pra cima na altura. Laça, tira dois. Laça, tira dois. Ponto alto relevo. Vai voltar nesse ponto que não foi trabalhado. Ó. Tá vendo? Vai pegar nas duas alças, ó, dele. Na cabeça do ponto, gente. É na cabeça do ponto. Pri, não é ponto alto relevo esse de trás? Não. É normal. Na cabeça do ponto. Laça novamente, pula o ponto à sua frente, vai no próximo. E faz por trás, ó. No próximo, por trás do ponto, faz um alto relevo. Laça novamente, volta no ponto anterior. E faz um ponto alto normal. Não é relevo. Laça, pula o ponto à sua frente. No próximo, por trás. Faz um relevo. Laça, no anterior, coloca a agulha por trás, passando o normal. E faz o ponto alto normal. E aí, ele vai ficar assim. Todo desengonçado, mas depois da segunda carreira, ele assenta. E aí, nós vamos seguir agora até o final da carreira. Bora lá. Se ficaram com dúvidas, perguntem aqui, tá bom? E vamos lá. É... Vamos seguir. Gente, meu marido tá ali na frente. E eu acho que eu já falei pra ele umas três vezes. Ei, eu estou em live. Vai lá avisar o pai que eu tô em live, por favor. E fala pra ele que eu resolvo depois as coisas. Tá difícil, viu? Tá difícil. O marido de vocês também são assim, gente. E olha que o meu marido não é de família italiana. Porque em italiano falam bem alto, né? Bastante alto. Ele não é, não. Ai, ai. Não diga nada. Essa parte aqui é um pouco mais devagar, né? E aí... Essa parte que é um pouco mais lenta, né? Olha lá. Não adianta, gente. Ele não presta atenção. Não se preocupe, não. Depois eu converso com ele. Agora ele tá pedindo desculpa porque a menina foi lá falar com ele. É assim, né? Gente, live minha, domingo, sem interferência do meu marido, só quando ele tá viajando. E nesse mês ele tá de férias. Então, imagina. Eu falei pra vocês. Falei pra vocês. Ele esquece, é avoado. Verdade. Quem que falou aqui uma vez? Ai, eu acho que foi a malvada lá, a Maura. A Ju, ela falou lá que... Live minha, sem interferência do meu marido, não é minha live. Todos iguais, né? Todos iguais, Lélio. Ai, ai. Vamos lá. Chegando ao final da carreira. Ó, não sobrou nenhum pontinho, tá vendo, ó? Não sobrou... Ai, Maura, foi nessa conversa. Ó, vamos lá. Que bom, Maria Lúcia. Ó, vamos lá. Como é que é, Irene? Faz tempo que os alto-falantes dos vendedores são temperados. Ah, o meu nem precisa de alto-falante. Ele é o alto-falante. Finalizando, então, a carreira. Aqui, no meu caso, não sobrou nenhum pontinho. Vamos prender aqui na segunda correntinha. Fazer mais três para subir. E agora, a partir dessa carreira, nós vamos seguir exatamente como fizemos na primeira carreira. Exatamente. Não vai ter alteração nenhuma, tá bem? Nenhuma, nenhuma. Vamos laçar o fio. E aí, aqui, ó, vamos ver que nós estamos com o fio, ele tá trançado, certo? Como se estivesse cruzado. Então, o que tava aqui, ó, aqui, que nós fizemos, ele veio para cá. E o que estava aqui, ele veio para cá. Ele cruzou. Perfeito. Então, vocês viram aqui que ele cruzou. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pular o primeiro ponto, que é um relevo. Vamos ir para o próximo, que é normal. Só que nós vamos trazê-lo para frente em relevo. E faça um ponto alto em relevo. O que está para frente, na carreira anterior, ele vem para trás. Porque nós vamos levá-lo para trás, trabalhando um ponto alto normal nele. E, novamente, pula o seguinte. O seguinte é um relevo. E nós vamos para o próximo, que é um alto normal. Coloca a agulha aqui, ó, por trás dele. Traz ele para frente em relevo. E o que está em relevo aqui, vai lá para trás, no ponto alto normal. Novamente, pula o próximo na sua frente, que é o relevo. Pega o que está atrás, que é o normal. Pega ele aqui por trás, passando a agulha por trás dele. Faz um alto relevo. Então, laça, pega o relevo que você pulou aqui, e leva ele lá para trás, fazendo um alto normal. Novamente, pula o relevo à sua frente, vai no próximo que está por trás. Traz para frente com um alto relevo. Laça, pega o alto relevo. E faz um alto normal. E assim, vocês vão seguir até o final da carreira, tá bom? Ficar alguma dúvida com esse ponto aqui? Porque se ficou, eu faço mais alguns deles. Se não, eu corro com a carreira, tá bom? Ó, eu vou correr com a carreira, e se ficou, eu faço mais devagarzinho na próxima ali. Então, repita essa sequência até o final. Pulo da sua frente, vai no seguinte. A mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior. Só que na carreira anterior, nós estávamos trabalhando uma base de ponto alto sem efeito nenhum. E nesse aqui, o nosso ponto alto, ele já tá com esse efeito cruzado em alto relevo. Tá? Essa é a única diferença nessa carreira. Vai ficar lindo, Dione. Com um conjunto de gorro, gola. Fica lindo demais. E o meu fio aqui, ó, simbolou novamente. Não precisa nem dizer quem é, né? Precisa dizer quem é? Nossa, ele tá terrível hoje. Já é a terceira vez que eu vou mandar alguém lá fora falar com ele. Só um momento, gente. Tive que dar um grito aqui, gente. Poxa! Maria tá de férias? Eu não. Né? Eu vou perguntar se ele quer aparecer aqui. Porque tá parecendo um aparecido. Só um momento, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto. Ai, meu Deus. Quem vê, pensa que tá calma mesmo, né? Ai, Lurdinha. Menina, eu falei pra ele, né? Eu sempre dou um grito aqui quando eu vou entrar em live, né? Eu dou um grito, tipo, estamos ao vivo. Eu chego, pô, todo mundo sabe. Meus filhos estão quietos, gente. Meus filhos estão quietos. Uma ou marida é pior que criança. De vocês também é assim? Meu Deus. Não, agora, dei um que eu acho que até o vizinho assustou. Ó, vambora, vambora. Segue o baile. Ó, vambora. Olha só. Tão vendo que ele vai formando, ó? Que bonito que ele fica. Ele vai formando, tá? Aí, fecha lá na segunda carreira. Gente, não, vocês vão... Eu mutei, né? Eu deixei mutado, né? Mauro, ficou no mute? Mandei ele fazer compras. Ai, pior que hoje, já deixou tudo pronto. Aí, gente, eu tô até sem voz, ultimamente, tanto que eu grito, hein, cara? Ai, ai, vambora. Próxima carreira. Não, imagina o pessoal no gravado vendo isso. Meu Deus. Fecha na segunda correntinha. Sobe mais três pra iniciar a próxima carreira. E a partir de agora, vocês vão fazer... Tá bom, Mauro? Obrigada. Ele fez ontem, Irene. Fez ontem. E o que nós vamos fazer a partir dessa próxima carreira? E em todas as outras? É exatamente continuar trabalhando esse cruzado. Ou seja, o que está por trás, ele sempre vai vir pela frente. Nós sempre vamos pular o relevo que tá aqui, que é o primeiro ponto da carreira. E vamos para o próximo. Nós sempre vamos pular o primeiro pra trabalhar ele depois. Então, vamos vir aqui, pegando no relevo. Tá vendo? Laça, vai aqui no relevo, por trás. E faz o alto. Ó. E vamos seguir. Desse jeito. Exatamente o que fizemos em todas as duas primeiras carreiras. Tá bom? Ó, pulo próximo, vai no seguinte e puxa. Um relevo. Aí, o relevo que tá aqui, vem pra trás no alto. Ó, relevo, primeiro ponto. E o normal tá aqui atrás. O normal vem pra frente no relevo. E o que está no relevo, volta para trás. No normal. Conseguiram pegar essa etapa, gente? Comentem aqui pra mim. Porque, pra mim, é muito importante saber se vocês conseguiram entender essa parte do ponto aqui. Se vocês não ficaram perdidas com a execução dele, tá? Principalmente com essas interferências que tiveram aí, né? Não, pode deixar que depois eu vou ter uma conversa. Calma. Pra explicar que não é assim que faz. Tem o quê? Uns dois, três anos que eu faço live todos os domingos. E na brand. É incrível. Sem dúvidas com relação ao ponto, então. A gente já pode partir para a última etapa, então. E eu vou passar pra vocês agora as medidas da peça, então. Belezinha? Eu vou correr com essa carreira aqui. E vocês vão perceber que as primeiras carreiras, geralmente, ele fica um pouco desengonçado. Vocês vão olhar e falar, poxa, não tá ficando legal, não tá ficando bacana. Mas ele, conforme você vai trabalhando os pontos, ele vai assentando. Ele vai ficando... Como é que fala? Ele vai assentando. Você vê que o ponto, ele vai acomodando. E conforme o ponto vai acomodando, ele vai ficando bonito, tá? Mas isso aí é do ponto, é dele mesmo. Nas primeiras carreiras parece que tem um negócio que não tem nada a ver, que não vai dar certo. Mas dá certo, sim, no final dá certo. Então, se vocês entenderam, vamos para a próxima etapa, então, chegando aqui ao final da carreira. Ó, cheguei aqui no último bloco de ponto, fantasia. Eu gostei muito desse ponto, não é a primeira peça que eu já trabalhei, que eu trabalho com esse ponto. Já fiz outras peças. Eu acho ele muito lindo, eu acho que ele fica primoroso, ele fica bonito. Ele tem, ó, um acabamento como se fosse um acabamento trançado. Então, é um ponto que também aí dá uma certa estrutura, mas ele não é, ó, totalmente fechado, tá vendo, ó? Não é. Bom, vamos lá. A polaina que vocês viram, eu usando, na foto, é essa aqui mesmo, tá? Essa aqui eu fiz para o meu tamanho. Eu vou passar aqui as medidas para vocês, antes de a gente finalizar. Eu tenho uma panturrilha, o final, né? A parte que vai afinando da panturrilha. De 32 centímetros, tá? 32 centímetros. Então, eu tenho 22 aqui de circunferência de faixa. Depois, ele dá uma aumentadinha aqui, ó, para quase 12, tá bom? Para quase 12 centímetros aqui, 11,5. Ele não abriu tanto, assim aqui na peça, ele não abriu tanto, mas quando a gente fecha, ele não tá apertado. 11,5 aqui. No comprimento, comprimento, gente, é uma coisa que vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Esse ponto aqui é um ponto trabalhado. Esse ponto aqui, ele já é o efeito. Então, não adianta a gente querer botar muito o efeito, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer comprido, para deixar ali embaixo mais franzidinho, vocês podem fazer também, não tem problema. Vocês podem fazer o comprimento que vocês quiserem. Essa minha aqui, ela tem no total, é, 19 centímetros. 19, quase meio centímetro aqui. Tá? Então, ela tem 19 centímetros no total, considerando 4 centímetros de faixa. O corpo dela ficou com 15 centímetros. E aí, nós vamos para a carreira de acabamento. Que vocês podem usar qualquer acabamento, mas eu vou mostrar pra vocês aqui esse que eu fiz, tá bem? Então, essa é a medida dela. Pode fazer maior, pode fazer menor. Vai depender muito da pessoa pra quem você vai trabalhar esse daqui, tá bom? Então, vocês podem fazer. Tamanho total, então, 20 centímetros e meio. As duas, tá? Bora lá. Pra finalizar a carreira, então, finalizar a peça. Vocês podem manter a mesma agulha, tá? Prende aqui com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Vocês podem manter a mesma agulha, ou se vocês quiserem deixar essa parte pouquinho, mas um pouquinho só mais fechadinha. Vocês podem voltar com a agulha de número 4, tá? Aqui, eu usei a 5, eu deixei mais aberta, mas se vocês quiserem, vocês podem usar uma menor. Porque ele dá uma leve fechadinha. É muito leve, gente. É bem... Muito chuteio. É mais na foto. Ah, vou fazer a foto da minha peça, e aí ele vai aparecer, do que usando, basicamente, tá? E o ponto acabamento que eu fiz para essa peça... Vamos lá. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Porque eu estou uma hora... Falando aqui com vocês. Vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo. Coisa rápida aqui, só pra finalizar. Então, ó. Um ponto baixo para cada ponto à frente. Lembrando que sim, você vai ter esse primeiro espaço aqui, então, você trabalha nele também, tá? E vamos seguir com ponto baixo para cada ponto. Ponto baixo é apenas para essa base aqui, de ponto baixo, é apenas para me dar um pouquinho de base, tá? É, Leia, eu tinha feito um gorro, acho que foi ano passado, que eu fiz com fio nobre. E aí, eu fiz usando esse ponto aqui. No fio nobre ficou a coisa mais linda. Ficou lindo, lindo, lindo. Fio nobre, ele não está no catálogo esse ano. Mas ele... Mas eu fiz com essa peça, ficou lindo. Rô, você sabe que é assim, né? A Rosana, que ela comentou que ama assistir, mas acha muito rápidas as explicações. Pois é, Rô. É uma questão assim, a live é muito isso, né? É o ao vivo aqui. Quando a gente consegue gravar o vídeo, fazer editado, bonitinho, aí a gente dá... É um outro tipo de explicação, né? Mas, ó, vai ficar gravado e você pode assistir no final tranquilamente, depois, pausando e tudo certinho, tá? E aí, você não fica perdida, tá bom? Aí, gente, o último ponto aqui, finaliza ele com ponto baixíssimo. Então, tá? Sobe uma correntinha. E agora, eu vou trabalhar nessa parte, eu vou fazer o ponto caranguejo tecido para frente. Por que para frente, Pri? Porque o meu cérebro não acompanha para trás, não vai. Eu já tentei, eu faço qualquer coisa, mas eu não saio ponto caranguejo. Então, o meu caranguejo, ele vai pra frente, gente. Então, pra quem não sabe fazer para frente, vai aprender agora. Se você se dá super bem fazendo para trás, vá para trás. Se quiser fazer um outro ponto de acabamento aqui, pode fazer um outro ponto de acabamento. Tipo, picô, tá picô? Então, tipo, picô, pode fazer também. Cianinha, vai ficar lindo, cianinha aqui também, pode fazer. Vambora, então. Pra fazer o caranguejo tecido para frente, vá no primeiro ponto da sua frente, puxe uma laçada, segure. E aí, você vai deixá-las na mesma altura, tá? Tem que ficar alta. Então, sempre vá ajustando. Gira toda a agulha. Vai girar mesmo, ó. Vai torcer, vai laçar e vai tirar as duas laçadas de uma vez, ó. Dá um zoom aqui, que é pra vocês conseguirem ver bem. Tá aqui o ponto. Aí, nós vamos no ponto seguinte, porque esse aqui, ele tá trabalhado, tá vendo, ó? Esse aqui tá trabalhado. Vamos no próximo ponto, puxa uma laçada e vamos fazer a mesma coisa, ó. Deixando na altura, ó. Gira toda a agulha. Laça e tira tudo. Vocês não podem apertar essa primeira corrente que fica aqui. Se vocês apertarem, vocês não vão passar a linha depois, né? A agulha não aperta. Então, solta. Vai para o próximo ponto trabalhado. Puxa a laçada pra cima. Torce. Laça e tira tudo. Muita calma nessa hora que hoje todo mundo resolveu aparecer, né? Vamos lá. Laçada aqui, bem solta. Coloca a agulha no ponto. Leva pra cima. Gira, laça e tira tudo. Vai no próximo ponto que você não trabalhou. Coloca a agulha, puxa a laçada atrás pra cima, deixando solto. Gira, laça e passa por dentro. Pois é. Lurdinha. Fortes emoções. Dá-lhe mute. Vocês conseguem ver quando eu muto aqui? Que daí eu não preciso falar, né? Here we go again. Vamos lá. Então, tô com a agulha aqui, laçada, tá? Dá uma soltura. Solta ela um pouquinho aqui. Vai no próximo ponto que não está trabalhado, ó. Esse está. Vai no próximo. Coloca a agulha, puxa a laçada, ajusta. Gira. Girou. Uma vez. Laça e passa por dentro. E aí, ele vai ficando assim, ó. É o ponto caranguejo, tecido para frente. Prenderam esse ponto? Depois que você pega ele, você vai mais rápido, né? Aqui, eu faço, fiz devagarzinho e tal, pra vocês conseguirem ver. Mas a gente não trabalha ele devagar, não, ó. A gente faz ele bem, bem rápido, tá? Ah, aparece, Maura? Obrigada. Só pra saber. Não sabia que aparecia. De verdade. Porque eu acho que eu devo ser a única que tem esses problemas, né? De interferência. Começar a fazer às seis da manhã. Seis da manhã as lives, gente. Vamos fazer em outro horário? O que vocês acham? Uma hora da tarde, tá bom pra vocês? A gente faz, ó. Tá vendo? E aqui vai rapidinho, ó. Vocês quase não estão vendo eu fazer, ó. Tão rápido que vai. E vai bem rapidinho mesmo. Porque depois que a gente pega o jeito de fazer, é que assim, eu realmente não consegui me adaptar ao jeito... Ao jeito... Ô, meu Deus. Ao pra trás. Eu tentei. Eu tentei uma vez, muito lá, quando eu comecei a fazer crochê. Aí, eu falei, ah, não consegui. Aí, depois de um tempo, eu vi de novo, falei, não, vou tentar. Porque acho que agora vai. Tô mais experiente, agora vai. Pra ver que eu fiz alguma coisa errada. Não foi. E assim, continuou. Então, falei, desisto. Aí, achei essa forma de fazer e falei, agora só vou usar essa. Quando chegar aqui no último, ó, no último pontinho, onde a gente iniciou a carreira, pega só esse daqui que você fez, ó, e fecha com ponto baixíssimo. Pode cortar e arrematar o fio. E aí, tá pronto aqui. Aqui, ó, serve, como eu falei pra vocês, lá no início da aula, como buticufs. Olha a diferença de tamanho, tá vendo? Dá pra usar tranquilamente essa peça aqui com buticufs. Ó, viu? Olha o tamanho, 10 centímetros, 10, 10 e meio, tá vendo? Que é o que eu falei pra vocês lá no início da live. Que... Que dá pra fazer esse buticufs aqui. Eu vou mostrar. Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Obrigada, Lê. Ah, se vocês são pessoas normais, com família, vizinhas, todo mundo entende. Obrigada, Mauro. Aí não fica aquela coisa profissional, né? Profissional mesmo, só pagando um lugar só seu. E totalmente montado para tal, né? Obrigada, Maricota, Maria Lúcia, obrigada. Espero que eu fico feliz que vocês tenham aprendido mais pontos, gente. E a Irene falou que ontem fez o acabamento do decote de uma blusa, usando esse ponto caranguejo pra frente. Olha só, Irene, que chique. Depois eu quero ver, hein? E a Lei escreveu aqui, relaxa, Pri, não tem como. Pode estar, silêncio total, na hora das lives acontece tudo. Nem me fale. Verdade, né? Obrigada, Lurdinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que chegaram agora. O que que é esse buticufs que eu estou falando aqui, ó. Que é uma versão reduzida da polaina. É para ser usado dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Com a bota. Ó, a bota aqui, bonita. Bota, que eu não tenho mais. E aqui, ó, o buticufs aqui. Então, ele seria essa versão reduzida, ao invés da polaina, ó, a diferença. O buticufs aqui, e a polaina eu não vou ter nesse celular aqui. Só aqui na página do São José. Aqui, ó. Você que tá assistindo no YouTube, pode correr aqui que vocês conseguem ver, ó. Aqui a foto da polaina. A diferença, então, da proposta, né? Da polaina para o buticufs. É bem, bem, bem diferente mesmo, tá? Obrigada, Lurdinha, Dionis. Cadê a continuação? Maria, de continuação? Como assim continuação, Maria? Não, Mauro. Depois você vê direitinho. Que assim, nas visitas aí mesmo, eu passeiando, não dá tempo mesmo, não, tá? Na verdade, aqui, eu não sei se é sobre isso que você tá falando, Maria. Essa aqui é uma versão reduzida. Porque eu não tenho como eu fazer, no ao vivo, o comprimento total dela, tá? Mas vocês aí vão continuar pelo comprimento que vocês desejam, tá? Então, se vocês querem fazer 30 centímetros pra cada perna, manda 30 centímetros aí, tá? Se vocês quiserem fazer, como eu falei, a versão reduzida que pode ser usada como buticufs, também podem fazer. Não tem problema, tá? Se quiser, a partir daqui, fazer uma manga de blusa, ah, perfeito. Se joga, façam, vai ficar lindo. Mas não esquece, tá, gente? A manga, a blusa, vocês vão ter que aumentar, tá? Ou fazer já no tamanho, no tamanho. Porque esse ponto aqui não dá muito pra ficar fazendo ajustes, não. Dá até dar, mas tem que ter aquelas jogadinhas, tá? É, porque senão não tem como, tá bom? Então, é isso, meninas. Se vocês não têm mais dúvidas, então, vou deixá-las aí pra curtir. Fica, Joyce, eu gostei disso. Ele lembra um crochê, né? Um tricô. E eu gosto de pontos, de fazer pontos diferenciados no crochê, que o pessoal olha e fala, mas é crochê ou é tricô? Eu gosto disso. Então, se você fez esse comentário, Joyce, tem certeza que eu consegui a minha intenção. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, Janete. Meninas, vou ficando por aqui. Vocês vão ficando por aí com muitos crochês, tricôs, passeando com a família, curtindo aí esse dia e essa semana abençoada por Deus, tá bom? Vou ficar calma, Lélia. Vou ficar calma. Não vou perder nada agora, não. E a Lê tá fazendo nuquim, que por conta disso, porque parece tricô, tá vendo? É isso aí, ó. O maior barato, gente. Eu adoro essas coisas. Meninas, então, super beijo no coração de vocês. Se cuidem. Muito obrigada a cada uma de vocês pela presença. Vocês sabem que se não é vocês aqui, as lives, elas não têm o porquê de existir e nem nós aqui. Então, muito, muito, muito obrigada pela presença. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Se cuidem. Bebam muita água, porque o tempo tá muito seco. Então, se hidratem muito. Manteiga de cacau, hidratante no rosto e bora ser feliz, tá bom? Beijo grande, então. Vejo vocês na próxima aula, gente. Tchau, tchau, viu? Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau, tchau.